Música Olá rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui no nosso décimo episódio da nossa série de Minecraft, o filme E bem pessoal, eu queria agradecer a todo mundo pelo apoio que tem dado no Minecraft, o filme Sério mano, o apoio tá sensacional de vocês, vocês não fazem ideia de quão, mano, feliz eu tô pra trazer a série pra vocês galera Ando tipo assim, eu tava bem desanimado, gostaria de falar pra vocês Mas agora a série tá muito boa, então mano, eu tô trazendo todos os dias aí Hoje até vamos ter dois episódios galera, sim velho, sim E bem, se você gosta de Minecraft, o filme, quer mais galera, se você quer, sei lá, tipo Às vezes, alguns dias, dois vídeos por dia de Minecraft, o filme Ou também quer, sei lá, tipo, mano, sei lá, umas live streams de Minecraft, o filme Deixe seu like desde já galera, se você tá vendo agora, mano, já deixe seu like desde já Que é super importante mesmo, beleza? Mas bom, o que a gente fez no último episódio? A gente foi falar com o Ítalo lá, né, pra ver qual aliança a gente conseguiria ficar, né velho Pra começar, mano, deixa eu me localizar aqui, onde que eu estou, velho Que eu nem estou mais sabendo onde que eu tô certinho, velho Ah, ali é a casa do residente Tá dando umas travadas galera, porque o meu computador, ele tá muito ruim, cara Ele tá muito ruim, sério O meu computador, ele tá muito horrível, sério Tem umas aranhas ali, beleza Bom, vamos vir por aqui mesmo Eu quero ver se ele já entrou Provavelmente, galera, ele ainda não entrou Ele não fez nada ainda, né, tipo, ele não viu Muita gente me falou que ele não viu ainda as mensagens porque ele estava viajando Mas hoje ele chega, galera Hoje é segunda-feira, tô gravando de madrugada Então hoje ele chega, beleza Então, velho, vamos ver como que vai ser, né O que vai acontecer, tudo mais, né Não sei, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ele chega hoje Tem umas bruxas, deixa eu pegar o sangue delas Porque é super importante A bruxa Calma Sai zumbi, sai zumbi Calma, 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 calma o sangue Calma o sangue, calma o sangue, calma o sangue Sangue de Jesus tem poder, tem poder Filha da mãe Filha da mãe, filha da mãe Matei, matei, matei também Ô, essa mãozona aqui é da hora, hein Essa mãozona aqui é da hora, hein Ó, essa mãozona Ó, ó, essa mãozona Então, né, velho, vamos ficar na guarda, hein Muita gente quer cavar pro time do Caso, né, galera O Nex tá falando É, vou, vai pro time do Caso Muita gente tá falando Vou, vou, vai pro time do Rezende Tá bem, tipo assim Igualado, digamos assim, velho Muita gente quer cavar pros dois times Eu ainda não me decidi, velho Só que eu tô naquele negócio, né, galera O Nex falou assim Vou, vai logo pro Caso Ele te quer lá Não sei o que O Rezende nem te responde Isso é uma das coisas que eu tô, tipo Levando em conta, tá ligado Porque o Rezende, ele mal me responde E o Caso, ele já, mano Tá doido pra mim ir pro time dele, tá ligado Então Pode ser que eu vá Pode ser que eu vá Mas, galera, esse negócio assim Tipo, se eu for pra um time ou outro Não tem esse negócio, tipo assim Ah, eu fui pro time do Caso Eu tô brigado na vida real com o Rezende Jamais, galera, jamais Esse negócio aí não tem nada a ver, tá ligado Nada a ver mesmo Meu senhor tá tocando Porque era pra ele tá acordando agora pra gravar Eu tô gravando antes Então Não tem nada a ver, galera Esse negócio aí Se você for do time do Rezende Não sei o que Você não Não corre, tá ligado Não tem nada a ver, galera Então Tira esse negócio da cabeça de vocês Nem o Caso Nem o Rezende Nem o Pok Nem ninguém tá brigado, beleza Então Mano Fiquem muito, tipo Fiquem de boas aqui, mano Isso daí É só coisa da cabeça de vocês, beleza Bom, nossa Achei um bug aqui, mano Dá pra fazer uma vida maneira aqui, hein Dá pra fazer uma vida legal Calma aqui Olha o tanto de vida que eu tô, velho Olha o tanto de vida que eu tô, velho Meu pai amado Onde é uma crafting table? Não tem, velho Precisa de uma crafting table Uma crafting table Uma crafting table Calma, mano Nossa, velho O tanto de vida que eu tô, mano Caraca Eu tô num nível de vampirismo, velho Muito elevado, velho Caraca, meu Olha isso, mano Nossa, tô com muita barrinha de SP Muita coisa Eu tô forte Eu tô forte Eu tô forte Eu tô forte O Poker vai me ajudar, galera A também, tipo Como ser um vampiro melhor Ou eu não sei Se eu tomo Se eu, sei lá Faço a cura Se eu, sei lá O que eu vou fazer, tá ligado Eu vou ver certinho Leva o que ele é Vampiro Lord Level 1, velho Lol Não sei, não sei, não sei Ali é a casa do coisa Velho, eu tô, tipo Muito ansioso pra esperar O que ele vai me responder Tá ligado, pessoal Eu tô bem ansioso Pra ver o que ele vai me responder Se ele vai me falar sim Vocês aí Aí de cá Vocês acham que ele vai me responder Se ele não vai Nossa, um tanto de mob aqui na casa dele Nossa, por que eu tô lerdo? Eu tô com lerdeza, velho Não sei Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Matei, 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 matei Beleza, matei Nossa, olha a minha vida Olha a minha vida Tá descendo Olha como que ela desce Olha como ela desce Deixa eu ver se ninguém roubou nada Que eu deixei aqui Ninguém roubou nada Deixei muito bom aqui também Olha a minha vida Tá aqui ainda Beleza, tá aqui ainda Sabe o que eu tava pensando em fazer? Tava pensando em fazer o seguinte Cavar mais um pouco Cavar mais um pouco aqui Cava 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 Vamos dar uma trolladinha dele aqui Tipo assim Ele vai achar que tá aqui do lado Mas ela vai tá aqui Ela vai tá aqui bem do ladinho Aqui Eu tô mó lerdo, velho Não sei por que, mano Eu tô mó lerdo Faltam 9 segundos pra acabar a lerdeza Eu vou deixar ela aqui Aqui Vai Vai, filha Vai, filha Vai, filha Vai, 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 vai Entra aí Beleza Entrou, entrou, entrou O que que eu vou fazer, galera? Aqui, aqui Aqui Tava pensando, velho Deixar isso daqui dentro Cheio com essa água aqui, velho O que vocês acham, meu? Não sei Vou deixar ela presa ali Vou deixar ela presa ali Vamos ver Vamos ver, né? Vou deixar aqui também assim, ó Ixi, não consigo colocar Não consigo colocar Ixi Não consigo colocar não Mas ok Ok Eu vou deixar ela presa ali, galera Porque Que isso, velho Nossa, é um arqueiro, velho Eu jurava que era o Poker, velho Eu jurava que esse projeto de gente aqui Era o Poker, velho Nossa, mano Caraca, eu tô com muito coração já, velho Mano, deixa eu me matar, velho Que eu tô, tipo, com um monte de lerdeza Um monte de coisa aqui Então vai atrapalhando um monte, velho Deixa eu me matar aqui Vai, rapidão Será que eu morro? Se eu subir aqui E... Jerônimo! Bom Nossa, tô com muito coração Que bom Morri Não morri, cara Mentira Eu sou imortal? Será? O LOL, tio E eu não sabia disso Eu sou imortal, cara Oh my fucking God Só que eu tô mais lerdo que a Xuxa agora também, né? Vamos lá Eu não sei por que tá dando lerdeza Eu não sei, velho Eu não faço ideia, mano Caraca, mano Eu não sei mesmo, velho Mas, mano Pelo menos Eu queria dar uma trolladinha no resílio Mas deu feio, velho Deu feio Então, galera, mano Eu espero que vocês levem Tipo, não levem a sério esse negócio aí Ah, o Cassio explodiu a casa do... Do Rezende? Não, eles tão brigados Não, galera Muito pelo contrário Depois que a gente grava esses vídeos assim Tipo, brincando Trollando e tudo mais A gente... O que é isso, velho? A gente entra em chamada no Skype A gente fica dando risada, tá ligado? Porque, mano É uma forma de divertir vocês Então não fiquem bravos nem... Mano Mano Alguém te soltou Alguma coisa em mim, velho Loo O que é isso? O que é isso? O que é esse tiozão aqui, mano? O que é esse tiozão aqui, velho? O que é esse tiozão aqui? Pulveriza o brilho Vou pegar Vai que serve por alguma coisa, né? Então eu tava fazendo Galera Não fiquem bravos Tipo, sempre que a gente brinca Tipo, igual o Cassio e o Poker Coisaram lá o bagulho Vocês... Vocês deram, tipo Muita gente xingou o Cassio Mas depois a gente foi lá E deu risada junto, tá ligado, galera? Então, mano Fiquem de boas Fiquem tranquilos Cada um, tipo Faz a série de que achar melhor Tudo mais E eu acho que, tipo A série só tende a melhorar Se vocês concordarem com ela, tá ligado? Mas então, é isso aí, pessoal Beleza, mano? É só pra dar um toque pra vocês mesmo aí A gente tem toda aquela trolladinha no resende Mas não deu muito certo Mas eu quero trollar todo mundo Eu quero brincar também com todo mundo Quero começar a fazer os negócios Eu queria deixar aquela A saco que queima, velho Tipo assim Quando ele quebrasse o bloco Ia ficar, tipo Ia coisar, tá ligado? Ia cair na namorada Mas não deu muito certo Mas ok, né? Ok A gente sobrevive A gente vai levando aí Vamos ver se o exende vai me aceitar hoje Hoje é o último dia que eu vou dar de prazo Pra ele, pra mim responder e tudo mais Senão, não tem outra escolha Porque ele já chegou de viagem E agora é esperar A nossa decisão Então, provavelmente Amanhã O episódio de hoje Eu vou gravar Construir a minha casa Provavelmente, galera Que vai ter mais um episódio de hoje Bônus aí, beleza? Aí, amanhã Provavelmente Deve sair a minha resposta aí Em qual time eu vou ficar Ok? Mas então, é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, beleza? Já sabem Deixem aqui o like Por aqui embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal Hoje eu mostrei mais Três vídeos no canal Então, confiram aí Que estão muito legais os vídeos, beleza? E é nóis, ok? Então, é isso aí, pessoal Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me sigam lá também Que é super importante E é nóis, beleza? Então, é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E tchau